João Paulo Messer, após pouco mais de três horas de discussão, ontem o plenário do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência em segundo turno. Às 19 horas e 22 minutos, o presidente da Casa Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, proclamou o resultado. A proposta da emenda à Constituição, ou seja, uma PEC, foi aprovada por 60 votos contra 19. O texto necessitava de 49 votos para ser aprovado, o equivalente a 3 quintos do que o Senado tem, mais um parlamentar. Agora os senadores começam a votar os quatro destaques apresentados por quatro legendas, o PROS, o PT, o PDT e ainda a Rede. A promulgação da reforma da Previdência, que nada mais é que a sua publicação, depende da convocação de insensão conjunta ao Congresso Nacional. Originalmente, a promulgação poderia ocorrer a qualquer momento após a aprovação, em segundo turno pela Casa, pelo Senado. No entanto, Alcolumbre deve esperar o retorno de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, que se encontra em uma viagem ao Reino Unido e à Irlanda, e ainda o presidente Jair Bolsonaro, que encontra-se em uma viagem à Ásia.